Qual o tipo de ser vivo que poderia sobreviver no lixo humano, chamado lixo doméstico? Essa grande concentração de materiais absolutamente diversificados e a gente sabe que esse material do lixão, ele tem inclusive matéria orgânica. Está até nascendo milho por aqui, milho e feijão nasceram aqui no lixão. E muitos animais, principalmente insetos, sobrevivem aqui porque aqui tem muita matéria orgânica decomposta. Até fezes que vêm da cidade, animais que morrem na cidade. Está aqui uma planta chamada melancia, que nasceu aqui no lixão. Aqui pneus, que normalmente isso tudo é queimado. E aqui está a formalha do diabo, que é o que se manifesta quando alguém bota fogo num troço desse aqui. Que a gente sabe que essa queima do lixão é o que há de mais estúpido na cultura do homem brasileiro. Achar que queimando o lixão está se livrando dele. E não é verdade. Aqui está um poço. Isso aqui seria a fornalha. A prefeitura manda cavar esse buraco no chão, bota o lixo aí dentro e toca fogo. Pensando que assim está livrando o mundo da poluição atmosférica que isso aqui pode causar. Pode não, que deve e é e causa realmente. E aí queima e aí o buraco, esse lixo, esse poço, essa vala estava totalmente cheia de lixo. Mas à medida que o homem vai queimando, parte desse lixo vai se transformando em fumaça, carvão, fulige. Vai para a atmosfera e aí provavelmente tem no máximo 10% da massa de lixo que foi queimada. Os 90% foram para a atmosfera em forma de fumaça, fulige. E foram no ambiente aqui, se dispersam no ambiente porque aqui o vento é uma área aberta e o vento leva tudo isso aqui para as laterais aqui do lixão. Mas o que é que alguém imagina que essa água, vamos chamar de água, aqui vai trazer de transtorno para o ambiente. Primeiro porque isso aí vai se transformar num chorume do lixão e vai se infiltrando no terreno. Esse terreno é um terreno arenoso, como a gente vê, e vai correndo por drenagem mundo afora. E vai para os lençóis subterrâneos e, por que não dizer, para os rios. E se isso aqui tivesse chuva suficiente para encher, esse poço iria transbordar e vai invariavelmente para os riachos, os rios, os açudes. Aí a gente vê que o homem realmente é uma destruição na terra e não deveria nem mais estar aqui. Porque o que ele faz para se destruir, se autodestruir, é absolutamente imaginável. Mas está aqui a realidade. O homem não é um ser racional. É impossível que alguém, porque isso aqui não é apenas um homem comum, isso aqui faz parte da administração das prefeituras do Nordeste, que botam fogo no lixo para, segundo eles pensam, eliminar parte do lixo. E não eliminou, fez, foi para pagar o seu lixo pelo mundo inteiro, pelo planeta inteiro. Aqui está mais uma formalha onde foi queimado o lixo. A gente vê ali na parede de chão o preto do fogo que existiu aqui para queimar o lixão. A gente vê que realmente é uma estupidez alguém imaginar que isso aqui é solução. E a gente vê que até nascem plantas ali. Como é que pode uma planta, nasceu ali o jirimum, que é a abóbora, a melancia. Deve ter alguma parte aí que não é só lixo. Que tem alguma substância que mantém a planta viva. E aí E aí Obrigado.